Asa Branca Asa Branca Olá, você que acompanha a TVDN, a WebTV do Jornal Diário do Nordeste. Aqui na Paraíba a gente conversa com ela, que é uma das organizadoras do evento, Dona Joana. Dona Joana, obrigado pela atenção e receber a gente aqui hoje. Eu que agradeço, é uma honra muito grande tê-los conosco. É uma mobilização muito boa, contando com Fortaleza, contando com o Nordeste inteiro, que está aqui mobilizado, Salvador, Aracaju, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Temos muitos artistas aqui nacionais, artistas que acreditam nessa política pública que possa ser mudada. E por isso nós estamos aqui fazendo fórum, debatendo as culturas, mobilizando os artistas para discutir seus interesses. Dona Joana, como é que se deu o início desse evento? Foi por conta de qual foi o ato, o estoprim, para ser iniciado essa mobilização em torno do forró? Olha, essa mobilização se deu a partir da necessidade dos forrozeiros terem seu espaço para discutir e também porque a dificuldade vivenciada no dia a dia. Jamil, você está vindo representando o Ceará. É uma responsabilidade grande de um encontro desse, que de certa forma é o primeiro. A gente tem aí cerca de mais de 20 apresentações, vão ter também aqui mesas redondas para discutir o assunto. Como é que vai ser a sua participação, de certa forma? O que é que você já pescou aí nas mesas? Bom, primeiramente eu me sinto honrado, como mais novo morador do estado do Ceará. Já tenho até CEP, né? Então, é muito importante esse encontro de forrozeiros aqui. Eu, como antes do filme, o filme tem cinco anos que entro em cartaz dos cinemas, eu sempre senti a falta, não é, o povo fala, ah, que o forrozeiro não tem união. Eu acho que tem sim união. O que faltava era uma espécie de organização. Então, esse encontro é super importante porque tem um lado do empreendedorismo, tem um lado da arte, né? Tem um lado realmente da organização. Não sou contra outros ritmos. Tenho amigos no sertanejo, no samba, no funk, mas a trilha sonora que embala o São João é o forró. Então, é preciso um pouco mais de respeito e eu acho que esse é o caminho. Acho que o pontapé inicial começou lá atrás, um pouco antes do São João, quando eu fui um dos idealizadores da campanha Devolva-meu São João e eu acho que despertou, né? Como é que a senhora vê hoje o papel das prefeituras, do poder público, nessas ações, vamos dizer assim? Muitas políticas públicas ainda não são tão aplicadas e outras ainda nem foram indiciadas, vamos dizer assim. Não se tem leis mais vigorosas quanto a participação de sanfoneiros, de forró de tradição, né? Como é que a senhora avalia? Os gestores ainda não entenderam que tem que respeitar as suas tradições. A partir do Ministério do Turismo, da Educação, Estado, Município, ele tem que acreditar no potencial que tem de cada Estado do seu país e respeitar essas diversidades e incentivar a mudança. Reconhecer o forró como patrimônio material e reconhecer um trabalho que está sendo, de tantos anos, está sendo desconstruído. Eu não diria que isso foi hoje, né? Eu digo que isso já vem de muito tempo, foi perdendo espaço e agora ainda não houve uma conscientização de como mudar isso. Tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Bom, eu praticamente, se tratando de shows de prefeitura, eu só trabalhei no São João, né? Assim, trabalhei bem, como eu disse anteriormente, Mas, assim, o forró, eu acho que não pode ficar apenas no São João É muito pouco, né? É muito pouco porque as pessoas gostam desse segmento O Luiz Gonzaga, ele pregou, assim, pregava isso, né? Tocar o ano inteiro A gente está vindo da terra do forró também, né? Que é Fortaleza, lá no Ceará Só que a gente também tem aquele forró eletrônico Que divide espaço ali com o forró da sanfona, vamos dizer assim O que a senhora tem de conhecimento a respeito lá do forró de Fortaleza Em termos de tradição? É cruciante, né? A gente tem que dizer isso Mas houve realmente Uma grande modificação a partir de Fortaleza A partir do Ceará mesmo Há muitas críticas a respeito disso Porque as grandes bandas começaram a fomentar Nesse formato, né? De produção plástica E daí começou a surgir outros e outras Que tem realmente feito uma diferença muito grande no mercado Que não houve essa preocupação de preservação, né? Inserido no mercado para ganhar dinheiro E a preservação das raízes ficou de fora Dentro do mercado a gente tem que ter consciência Que o nosso trabalho de vender um produto Ele tem que ter qualidade sim Porém, a gente não pode desconstruir uma cultura Para poder fazer valer as nossas vontades De solução, né? O que é que poderia O que é que vocês, os forrozeiros, os líderes de forró Vamos dizer assim Quais as soluções que podem ser apresentadas aí De políticas públicas, né? O que é que se estuda, o que é que se pensa Para ser aplicado nas cidades onde, de certa forma O forró se originou? Olha, nós estamos aqui justamente com a mesa aberta Para esses debates, né? Eu sou o forrozeiro que vou dizer bem isso, né? Que faz parte dessa construção Nós temos uma dificuldade muito grande nessa construção Porque os próprios forrozeiros ainda não entenderam o mercado Mas eu acho que tem que ir para a escola, né? Instruir na escola Tem que... Como se transformar essa sociedade? É reconhecimento É mudança de comportamento Dentro desse reconhecimento Em que o nosso produto O meio, a nossa casa A nossa cidade A nossa música Ela seja respeitada Quando ela é respeitada Ela passa a ter mais incentivo Então ela passa a ser construída com melhor qualidade E também o produto vendido Com certeza, consequentemente, tem mais qualidade O jovem que hoje não entende o que é o forró Ele passa realmente a ver o forró com outros olhos Então isso perpassa pela escola, né? Pelo mercado Pelo próprio forrozeiro Que vão se conscientizando Então isso é muito forte Realmente O setor privado a gente vê que tem uma movimentação maior De certa forma A gente vê isso no sertanejo Empresas de bebidas, né? Elas todas englobam esses eventos No mês de julho também O forró é patrocinado por grandes empresas Mas como é que o setor privado Como é que você avalia a questão do setor privado Nesse segmento durante o ano? É pouco ainda? Ainda falta de incentivo? Eu acho que sim, né? Você pega qualquer dupla sertaneja Quando está começando Grandes empresas Lá do Sudeste Do Mato Grosso Qualquer duplinha que começa Já tem um investimento de estrutura de palco De fone, de microfone profissional Ônibus Promoção Promoção de produtos para rádio Vocês podem ver que A rádio que você escuta Tem Olha, não perca Música de fulano Tem o sorteio de um celular Aquele celular Quem manda para a rádio É o setor privado Que dá um apoio para o artista Eu, por exemplo Eu não tenho condições De tirar do meu bolso Você imagina Eu trabalho em nove estados do Nordeste Cada estado tem não sei quantas rádios Aí você imagina Fica muito pesado Então Para o forró Para o forrozeiro Ainda falta muito Espero que Esse quadro mude Como é que a senhora avalia A questão desses novos nomes Que representam o forró Hoje a gente tem A gente não pode negar A participação De Wesley Safadão De Xande Apesar de ser aquele forró Elétrico Mais altado a ida Até para o sertanejo também Mas estão de certa forma Levando De forma Para fora O nome do forró Como é que a senhora avalia O trabalho desses cantores A gente tem infinidade de bandas O Ceará é exportador Vamos dizer assim De bandas como essas Como é que a senhora avalia O trabalho desse pessoal hoje Olha, eles têm um trabalho Dele E acho que vale a pena Ser respeitado também Agora Cada qual Com seu produto Eu acho que ele não devia Utilizar o nome do forró Não é? Porque quem cria Um estilo Ele tem que Ser respeitado Com o estilo dele Então Não é forró Não é Se chegar para um compositor E um artista Que reconhece O que é forró tradicional Ele vai dizer Que o forró Realmente Não é aquele Que eles estão levando Para o pau Então eles podem fazer Suas grandes produções Mas não vendendo forró Não é o forró Muitos artistas Estão discutindo aqui E eu não posso Debater isso Até porque Eu não sou artista Eu sou produtora cultural Mas toda a discussão aqui Vem passando por isso O artista Ele precisa Ser respeitado No seu território No seu trabalho Na sua proposta De continuação E para isso Precisa de incentivo De qualificação Dona Joana Obrigado pela atenção Espero encontrar a senhora Também lá em Fortaleza Em eventos futuros E obrigado Com certeza Muito obrigada também Pela participação Nós temos aqui de Fortaleza Temos aqui Xambio Que vem representar E muitos músicos Que gostariam de ter vindo Mas as dificuldades financeiras Que perpassam por esse mercado É muito grande E a gente sabe Que essa construção De discussão É cansativa Para a música Obrigado E produzir Muito obrigada Obrigado pela atenção de sempre Com orgulhidade De noite vai ter festa A gente vai tentar cobrir também Um pedacinho aí Da sua apresentação Muito obrigado Um abraço A todos da Diário E ó Estou aí em Fortaleza Me convide Para tomar um café Rapaz Abraço